Bebês são pequenos, frágeis, precisam de muita proteção e cuidados. E também são fofos. E por que bebês são fofos? Porque bebês são pequenos, frágeis, precisam de muita proteção e cuidados. Há 300 mil anos, os humanos já estavam por aí, tendo filhos. Desses 300 mil anos, quase todos eles foram vividos em um ambiente selvagem. Imagine você sendo um bebê humano, tendo que ser alimentado, ser limpo e tantos outros cuidados. Teus pais têm que te salvar, fugindo de um dente de sabre faminto e ainda tem que te carregar. Júnior, cadê o Júnior? Tanto trabalho que tu dá para teus pais, tu tem que recompensá-los de alguma forma. E a melhor forma que você achou para recompensá-los é sendo fofinho. Teus pais arriscam a vida caçando um mamute para te alimentar. E o que você dá em troca? Um sorriso. E de alguma forma eles acham que é uma troca justa. Se nós humanos fôssemos como tartaruga, a mulher que decidisse ser mãe, cavaria um buraco na areia da praia, colocaria 130 ovos com bebês humanos dentro, daria um tchauzinho, coberia o buraco com areia e nunca iria ver os filhos. Não teria nenhum chá de revelação para nenhum dos ovos. Mas somos humanos, precisamos de muitos cuidados e aprender muitas coisas com os nossos pais. É tanto cuidado que não tem como criar 130 bebês ao mesmo tempo. Por isso, na maioria das vezes, nasce somente um por vez. O professor pesquisador, Marvin Kringelbeck, da Universidade de Oxford, conseguiu medir o prazer que nós adultos sentimos ao sermos expostos a fofuras de bebês. As fofuristas dos bebês nos deixam felizes. Nos sentimos recompensados. Essas recompensas não têm diferença para homens ou para mulheres, para quem tem filhos ou não tem. Todos são vulneráveis à fofura. O que quer dizer que aquela troca que não parecia muito justa, que era proteger uma criatura em troca de apertar uma bochecha gordinha, não valia a pena só para a mãe, mas também para o pai e para os outros humanos do grupo. O grupo humano que mais gostassem de bebezinhos, mais se esforçariam para protegê-los e cuidá-los. E maior seria a chance desses bebês crescerem adultos fortes e saudáveis e assim terem novos bebês fofos. Em compensação, o grupo que não fosse tão afetado pela fofura estaria sentenciado a ser extinto. O Junior que deu os pulos dele. E assim, com o passar do tempo, a seleção natural foi privilegiando a fofura e a capacidade de ser afetado pela fofura. Hoje não precisamos mais fugir de grandes predadores, mas a fofurice do bebê está aí. Para fazer a gente levantar de madrugada, para fazer a gente pagar a fatura do cartão cheio de fraldas, lenços umedecidos, roupinhas de neném. E a recompensa é essa. Papai. Papai. Mamãe. Papai. E no final, a história toda se resume em compostos químicos extremamente simples, organizados no que chamamos de DNA. Trazendo a receita de tudo que somos. De uma disputa acirrada para sobreviver. Para que esse DNA sobreviva ao tempo. Para que sobreviva às gerações. A evolução está moldando a vida humana há milhares de anos. E a vida, em geral, está sendo moldada há bilhões de anos. E agora você faz parte de tudo isso. Você é a espécie que usa fofura para sobreviver. Seus antepassados usaram fofura para sobreviver. Por várias gerações. Em cada célula sua existe esse código gravado. Você recebeu a capacidade de ser feliz beijando uma bochecha gordinha. Então aproveite essa herança que você recebeu. Seja feliz. Aproveite a fofura do seu filho. Se não tiver filhos, aproveite que o código que está em você permite que você seja feliz com a fofura do seu sobrinho. Um primo ou filho de um amigo. Se esse tempo de isolamento social não te permite morder pezinhos fofos. Então faça uma videochamada. Aproveite essa tecnologia incrível. Incrível também é a arpia. A águia brasileira que humilha a águia americana. Assista sobre ela nesse vídeo aqui. Os filhotes da arpia podem até ser fofos para os seus pais. Mas a estratégia de sobrevivência delas que mais impressionam são as garras e asas poderosas. Você vai curtir. Falando em curtir já deixa uma curtida fofa se por acaso não tenha curtido ainda. Agora ficou por aqui. Até o vídeo da próxima segunda e tchau.